No ar, Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio. Olha as palmas aí, o Claudinho sempre generoso, botando as palmas para nos animar. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui na companhia invisível ainda de Maria de Fátima Miranda, Nelson Tavares. O pessoal deve estar falando, mas eles estão aí, vocês não estão vendo, eles estão invisíveis, mas brevemente eles vão materializar-se aqui. Mas ao meu lado aqui, visível para todos que estão aí nos acompanhando pelas câmeras, está o Fernando Pereira, seja muito bem-vindo. Obrigado e um abraço para todos os ouvintes da rádio. Quando Nelson Tavares e Maria de Fátima Miranda se materializarem, eles vão falar também. Então vocês aguardem. Nós estamos aí saudando a todos vocês que estão chegando. O programa Debate na Rio é o Jornalismo Espírita Interativo no ar. Isto é, você pode e deve participar. Telefone? Xelinha já está lá a postos. Da outra vez ela ficou desesperada. Eu fui dizer assim, não deixem a Xelinha dormir. Mas foi tanta ligação que eu falei, Eduardo, não faça mais. Então a Xelinha não dorme, gente. Não se preocupem. Mas liguem. 3386-1400. 3386-1400. Então liguem para a Xelinha. Ela fica muito feliz quando vocês ligam. Para participar, para opinar sobre o programa. Também pode participar pelo WhatsApp. Mensagem de texto. Não adianta mandar mensagem de voz, de vídeo. O que a gente não tem como ver. Só de texto. 9-848-676-33. 9-848-676-33. É o WhatsApp. Você também pode participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro. www.radiorriadejaneiro.am.br Lá no site, se você estiver no seu computador. Você pode acessar no menu. Veja ao vivo. Tem aqui as câmeras. Você vai poder visualizar o estúdio. Se você estiver no seu smartphone, no seu tablet, iPhone, iPad. Você também pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Basta também acessar o site, radiorriadejaneiro.am.br Vai lá no menu, que fica no canto superior esquerdo. Toca lá em menu e coloca em ouça ao vivo. Então, não tem mais problema de ter que ter aplicativo. Não precisa mais de aplicativo para ouvir a Rádio Rio de Janeiro no celular, no seu smartphone. Basta acessar o site. Você que está aí nos acompanhando no ZYJ462, 1400 kHz AM. Grande audiência nossa ainda do Raidinho de Pilha famoso, Fernando. O pessoal sempre fala assim. O pessoal sempre fala. Eu escuto no Raidinho de Pilha. É um espetáculo isso. É. Ainda está aí firme e forte. Século XXI. Mas o Raidinho de Pilha está firme e forte ainda. E graças a ele, muita gente consegue ouvir a Rádio Rio de Janeiro. E muito bem. Nossa antena está lá em Magé. Então, toda a Baixada Fluminense. Toda a Zona Norte do Rio. Enfim, só não pega bem na Zona Oeste e na Zona Sul. Que já são áreas mesmo para todas as rádios meio difíceis. Lá em casa, moro na Zona Oeste, em Jacarepaguá. Eu sempre escuto pela internet. Pelo computador. Exatamente. Hoje em dia, com a internet, nós devemos ensaiar o Gerson Monteiro. Um pioneiro. Eu lembro na época que ele falou que lutou muito para colocar a rádio na internet. O Gerson já era um visionário. Vendo que o mundo estava evoluindo e que o futuro mesmo das rádios é a internet. Graças à internet, falando agora diretamente com você que está nos acompanhando pelo Facebook. A internet fez com que a rádio chegasse a todo o Brasil e ao mundo. Perfeito. Então, nós temos hoje, através da internet, o Facebook. Vocês do Facebook que sempre estão nos ajudando, curtindo, comentando e, sobretudo, compartilhando os programas da rádio. Faz com que a gente já tenha uma audiência considerável em países como Portugal, Estados Unidos, pessoal da Suíça. Está sempre participando do programa. A Tânia já deve estar a postos aí. A Tânia Steadville. Enfim, muito obrigado pela ajuda de todos vocês. E também de vocês que, reconhecendo o valor da Rádio Rio de Janeiro, nos ajudam participando do Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade que financia a Rádio Rio de Janeiro e faz com que ela possa estar no ar. Então, nós agradecemos muito a quem pode colaborar com o Clube da Fraternidade, que faz com que a Rádio Rio de Janeiro cada vez cresça mais. Hoje, estamos fazendo também aniversário, aniversário da nossa Fundação Paulo de Tasso, a Funtasso, 47 anos. Então, palmas aí para a Funtasso, que é a fundação que mantém a Rádio Rio de Janeiro, 47 anos. 5 de fevereiro de 1971. Você nasceu em que ano, Fernando? 75. 75. Estava programando a reencarnação. Onde nós estávamos em 71, lá no plano espiritual, é melhor nem comentarmos. Com certeza. Mas estamos aqui. Não se preocupem que daqui a pouquinho já vai se materializar Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Eles estavam invisíveis, mas estão chegando. Quem está nas câmeras deve estar observando. Está se materializando aqui Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. E, já que eles chegaram, vamos deixar de sentarem e cumprimentarem o nosso público aí, que estavam sentindo falso. Vocês estavam invisíveis, agora vocês estão materializados. Seja bem-vindo, Miranda. Obrigado, está o Fernando aí. E aí? É, muita paz que Jesus nos envolva, não é? E já sabíamos que alguma pérola esse anjinho aqui ia falar. E materializado aqui à minha esquerda, Nelson Tavares também. Olá, boa tarde, tudo bem com todo mundo? Eu sabia que o Eduardo ia implicar com a gente, porque ele é um amigo muito querido. Isso. Ainda bem, né? Porque se não fosse, eu não sei nem o que seria de mim. Gente, vamos aqui à parte boa da história agora, que é o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre o quê? Carnaval. Todo mundo já está em ritmo de carnaval. Tem gente que não está nem mais trabalhando. O pessoal já está aí se divertindo por aí. Carnaval já começou há três semanas no Rio, né? Já tem bloco em tudo, em qualquer lugar saindo. Mas nós temos, somos obrigados, é um dever nosso, trazer para todos vocês ouvintes uma reflexão espírita sobre o carnaval. Porque nós sabemos que existe alegria, nós sabemos que as pessoas tentam se divertir de forma saudável, mas infelizmente vivemos ainda no mundo de provas e expiações. E o carnaval não foge dessa realidade. Então nós vamos trazer a visão espírita do carnaval, não para desanimar ninguém, nem para censurar, mas para esclarecer. Vamos ler uma página aqui da redação do Momento Espírita, baseado no livro Nas Fronteiras da Loucura, que é um livro referência sobre a questão do carnaval. Livro psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pela psicografia do espírito Manuel Filomeno Miranda. Então, Divaldo Franco, o médium, espírito Manuel Filomeno Miranda. O título da página aqui do Momento Espírita é o seguinte, O Outro Lado da Festa. Os preparativos para a grande festa estão sendo providenciados há meses. As escolas de samba preparam, ao longo do ano, as fantasias com que os integrantes irão desfilar nas largas avenidas, em meio às arquibancadas abarrotadas de espectadores. Os foliões surgem de diversos pontos do planeta, trazendo na bagagem um sonho em comum, cair na folia. Pessoas respeitáveis, cidadãos dignos, pessoas famosas se permitem sair do sério nestes dias de carnaval. Trabalhadores anônimos que andam às voltas com dificuldades financeiras o ano todo, gastam o que não tem para sentir o prazer efêmero de curtir dias de completa insanidade. Malfeitores comuns se aproveitam da confusão para realizar crimes nefastos, confundidos com a massa humana que pula freneticamente. Jovens e adultos se deixam cair nas armadilhas viscosas das drogas alucinantes. Esse é o lado da festa que podemos observar deste lado da vida. Mas há outro lado dessa festa tão disputada, o lado espiritual. Narram os espíritos superiores, que a realidade do carnaval observada do além é muito diferente e lamentavelmente mais triste. Multidões de espíritos infelizes também invadem as avenidas, num triste espetáculo de grandes proporções. Malfeitores das trevas se vinculam aos foliões pelos fios invisíveis do pensamento, em razão das preferências que trazem no mundo íntimo. A sintonia no universo como gravitação é lei da vida. Vive-se no lugar e com quem se deseja psiquicamente. Há um intercâmbio vibratório em todos e em tudo. E essa sintonia se dá pelos desejos e tendências acalentados na intimidade do ser e não de acordo com a embalagem exterior. E é graças a essa lei de afinidade que os espíritos das trevas se vinculam aos foliões descuidados, induzindo-os a orgias deprimentes e atitudes grotescas de lamentáveis consequências. Espíritos infelizes se aproveitam da onda de loucura que toma conta das mentes para concretizar vinganças cruéis planejadas há muito tempo. Tramas macabras são arquitetadas no alentúmulo e levadas a efeito nesses dias em que o momo reina soberano sobre as criaturas que se permitem cair na folia. Nem mesmo as crianças são poupadas ao triste espetáculo quando esses foliões das sombras surgem para festejar momo. Quantos crimes acontecem nesses dias? Quantos acidentes? Quanta loucura? Enquanto nossos olhos percebem o brilho dos refletores e das lantejoulas nas avenidas iluminadas, a visão dos espíritos contempla o ambiente espiritual envolto em densas e escuras nuvens criadas pelas vibrações de baixo teor. E as consequências desse grotesco espetáculo se fazem sentir por longo prazo. Nos abortos realizados alguns meses depois, fruto de envolvimentos levianos nas separações de casais que já não se suportam mais depois das sensações vividas sob o calor da festa, no desespero de muitos depois que cai a máscara. Por todas essas razões, vale a pena pensar se tudo isso é válido, se vale a pena pagar o alto preço exigido por alguns dias de loucura. Os noticiários estão divulgando durante e após o carnaval a triste estatística de horrores e esperamos que você não faça parte dela. Você sabia? Sabia que muitas das fantasias de expressões grotescas são inspiradas pelos espíritos que vivem em regiões inferiores do além? É mais comum do que se pense que os homens visitem esses sítios de desespero e loucura durante o sono do corpo físico, através do que chamamos sonho. Enquanto o corpo repousa, o espírito fica semiliberto e faz suas incursões no mundo espiritual, buscando sempre os seres com os quais se afina pelas vibrações que emite. Assim, é importante que busquemos sintonizar com as esferas mais altas, onde vivem espíritos benfeitores, que têm por objetivo nos ajudar a vencer a difícil jornada no corpo físico. Está aí a página da redação do Momento Espírita, baseada nos capítulos 6 e 23 do livro Nas Fronteiras da Loucura, do médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno Miranda. Uma página forte, prezados ouvintes, o livro que nós recomendamos a vocês e que muito iremos falar dele hoje, Nas Fronteiras da Loucura, é um livro base no sistema do carnaval. Esse livro trata de um carnaval na cidade do Rio de Janeiro, visto pela ótica dos espíritos. E olha que, nesta época, acho que décadas de 80, não era como é hoje. nós sabemos que o mundo tem tido dificuldades em relação a uma série de espíritos que estão reencarnando por uma necessidade, a violência explodindo, a sexolatria, as drogas, mas já naquela época o livro traz situações alarmantes que nós não temos ideia que acontecem, sobretudo vista por uma ótica espiritual. Muitas pessoas ficam chateadas porque desejam aproveitar o carnaval de uma forma sadia, querem se divertir, querem dançar, querem sambar e se sentem constrangidas e às vezes censuradas por dizer ah, o espírita ele é preconceituoso, ele não aceita que a gente se divirta. E aí, vamos ouvir os nossos debatedores. Maria de Fátima Miranda, como o espírita deve se portar no carnaval? Qual a visão espírita do carnaval? Seja bem-vindo. É muita paz. Jesus, ele nos diz que muito será pedido a quem muito recebeu. A doutrina espírita não vem dar lição de moral para ninguém, mas nos convida a todos ao equilíbrio já que nós sentimos necessidade de felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Então, nós vamos observar que a doutrina espírita não é contra a alegria, ao contrário. Jesus, ele vem nos convidar a essa alegria, mas a euforia é o desequilíbrio do ser enfermo que não sabe se alegre de uma forma ajustada, construtiva, compartilhando e respeitando o direito do outro. Vai chegar um momento em nossa jornada humana que a nossa alegria vai transbordar sem desequilíbrio, sem euforia. E nós vamos ter a sensibilidade de lembrar daqueles que estão dando testemunhos dolorosos enquanto nós ainda estamos, às vezes, numa zona de conforto. Todos os dias os jornais mostram para cada um de nós o número de companheiros nossos sendo vitimados pela violência, pela brutalidade, pelo desrespeito. Nas vésperas do carnaval isso tem se tornado mais evidente ainda. A cidade que a gente mora, o país que a gente vive, o planeta que nós compomos. Em todos os cantos da Terra tem irmão nosso em situação de muita dor, de muito testemunho doloroso. E parece que nós entramos num estágio de amnésia coletiva, colocamos uma fantasia colorida, tentando fugir de quem? De nós mesmos. Então, o que os espíritos nos mostram a respeito do carnaval é para nos convidar a nós, espíritas, a nós que priorizamos um aprendizado com Jesus. Sabemos que outros companheiros de outras religiões já conseguem, nesses dias de momo, fazer uma pausa para reciclar cada vez mais o conhecimento ao longo de um ano todo dentro do Evangelho. Então, nós vamos ver que os espíritos nos mostram que nós somos esses seres que batemos as portas do Cristo com o pires na mão, pedindo remédio, consolo, amparo e ajuda, seja qual for a religião que nós estamos desenvolvendo, o nosso aprendizado no âmbito cristão, mas nós, espíritas, ao longo do ano inteiro viemos à casa espírita com conflitos morais dolorosos buscando ajuda. E esses amigos incansavelmente fazem de nós o material de trabalho e de estudo para si mesmos, trazendo socorro para nós. Então, nos dias de momo, parece que nós esquecemos do vizinho que perdeu o filho brutalmente, da companheira que sofreu uma bala, que o bebê foi mutilado dentro da própria barriga. É um estado de fantasia, de loucura. Então, o que a doutrina espírita vem nos mostrar é que nós, espíritas, que já conhecemos a realidade do ser espiritual que nós somos, a plateia e a assistência espiritual que nos acompanha, que nós sejamos responsáveis no convite a essas companhias para junto de nós. Porque é muito fácil na hora da dor buscar Jesus, mas é justamente quando o mundo ainda está se locupletando com a dor, que nós, que já temos o conhecimento da doutrina, precisamos parar para permanecer com Jesus, para que sejamos juntos instrumentos através dos quais outros irmãos serão socorridos. Eu vou parar por aqui porque os companheiros têm muita coisa a dar em foco e daqui a pouco retomamos a palavra. Com certeza. Vamos ouvir agora Nelson Tavares. Nelson, qual deve ser o comportamento do espírita no carnaval e o que diz a doutrina espírita sobre o carnaval? Olha, bom, cumprimento a todos mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Eu, dando, fazendo juiz a ideia do debate, eu vou me permitir ser um pouco incisivo com relação a essa questão. A gente orienta como doutrina espírita que o espiritismo não proíbe nem permite nada, ele apenas esclarece quais são as consequências para que a gente possa fazer escolhas. Somos espíritos imortais sob o imperativo do livre arbítrio. Então, façamos aquilo que desejamos, mas que conheçamos as consequências para que a gente não se arrependa depois de condutas mal escolhidas. Olha, a gente tem muito a fala de que o espiritismo não proíbe que a gente se divirta, e é verdade, a gente não precisa deixar de se divertir. Agora, o que realmente eu vou dizer é que algumas pessoas usam dessa fala para, em processos de fuga psicológica, fazerem coisas que não são adequadas. Ah, porque se eu tiver uma conduta adequada, se eu estiver em prece, ah, se eu estiver numa boa sintonia, o espiritismo me ensina. Amigo, você vai estar num baile de carnaval com milhões de pessoas, bebendo, com todo tipo de pensamento, você vai estar em prece como, amigo? Como é que você vai estar nesse contexto em prece? Então, não se iluda, a gente fala em diversão, sim, mas de que diversão a gente está falando? Daquela diversão do indivíduo que sai com a sua família para locais em que também outras famílias estarão na sintonia de se divertir, mas a ambiência tem que ser favorável, porque é difícil alguém que tenha condição moral suficiente para estar em estado permanente e depresse e o queira fazê-lo no meio de um bloco de carnaval com milhões de outras pessoas ou em qualquer outro lugar com essas características. Então, repito, não se trata de, por moralismo, criticar a conduta. A questão é, é o risco, porque somos ainda muito vulneráveis e que tipo de perigos a gente corre. O próprio texto que a gente leu agora, que o Eduardo leu, fala sobre isso. Então, é ponderar até que ponto vale a pena esse tipo de risco, porque a condição de estado permanente de pressa ainda não é um estado compatível com a maioria de nós. Então, eu queria que o povo pensasse aí o que que seria essa questão de se divertir pode? Pode mesmo, mas onde seria isso? Não vai com o raciocínio de que, ah, eu vou só me divertir, mas eu estou assim, que não é isso às vezes. Não se iluda. Vamos agora ouvir o Fernando Pereira também trazendo aí a sua contribuição em relação a essa questão. Orientações, como o espírita deve se portar durante o carnaval e qual a visão da doutrina espírita sobre esse período. Tem uma fala de Paulo que é bem de acordo com a visão espírita sobre essas questões. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Porque o que acontece? O próprio texto tem uma parte aqui que fala esse intercâmbio vibratório que fazemos com todos pelos nossos desejos e tendências acalentadas na intimidade do ser. Aí eu pergunto a cada ouvinte, você sabe quais são os desejos e tendências acalentadas no seu ser? Que é isso que o Nelson acabou de colocar. Você sabe se você vai estar exposto àquela quantidade de estímulos que a gente sabe que acontece no carnaval. Você vai resistir? Vai estar realmente num estado de prece? Uma vez estudando com um dos nossos mentores, ele falou uma coisa muito interessante, que às vezes são momentos em que o espírito se perde numa loucura momentânea e que traz consequências duradouras de desarmonia para o espírito. Então a gente tem que procurar ver o que nos convém, o que nós queremos dentro da nossa existência. Se você deseja o carnaval, se você deseja a festa, não tem problema nenhum. Você tem um livre-arbítrio para escolher essa escolha, fazer essa escolha e ter as consequências dela. É normal. Nós estamos num mundo de provas e expiações, nós somos espíritos que ainda gostamos dessas sensações mais fortes. Agora, se você já tem o desejo de ter um outro tipo de sensação, você tem que pensar qual o tipo de padrão mental que eu tenho que alimentar na minha mente para estar em contato com outros tipos de espírito. Vamos fazer a seguinte pergunta para o nosso ouvinte. Você que tem filho, você que tem sobrinhos, é muito comum no carnaval todas as religiões, tanto os católicos, evangélicos, espíritas, enfim, fazerem retiros espirituais. Você se sentiria mais tranquilo com seu filho participando de um bloco de carnaval ou num retiro espiritual? Por exemplo, na doutrina espírita, no movimento espírita, nós temos a comérgia, que é o encontro de jovens espíritas no carnaval, espalhado por todo o estado do Rio de Janeiro. Claro que eu me sentiria muito mais tranquilo se meu filho, quando crescer, escolha estar numa comérgia ou no encontro de uma igreja, evangélica, numa igreja católica. Isso é preconceito? Não, porque como pai, eu vou me preocupar, porque eu sei que tem muita gente ali no bloco que está querendo se divertir sadiamente, tem, mas tem muita droga, tem muita bebida, tem muita promiscuidade sexual. Nós vemos que no Rio de Janeiro a campanha do carnaval esse ano é não é não, porque as mulheres pedindo que se respeite e que não as forcem a nada. Como é que você vai para um lugar onde você pode ser agarrada? Você tem que fazer uma campanha para não ser agarrada, para não ser violentada. É uma reflexão que nós temos que fazer. Na volta do intervalo, vamos divulgar esse tema aí, importante, gente. Vamos compartilhar, vamos fazer chegar ao máximo de pessoas possíveis. Não nos abandone, você do Facebook aí, não nos abandone durante o intervalo. Fique aí, fique compartilhando, fique participando dos grupos de WhatsApp e na volta nós vamos falar das questões espirituais e trazer alguns trechos importantes do livro Nas Fronteiras da Loucura na palavra de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes falando sobre o carnaval. Já voltamos. Debate na Rio Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. A emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de janeiro de janeiro de janeiro.am.br Aviso importante. Desde novembro de 2017, percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018, após muitas ligações e contatos com os mantenedores, conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas, o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento. Você que ainda não fez o cadastramento do seu CPF poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail Clube da Fraternidade arroba radioriojaneiro.am.br Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br Divaldo Franco no Rio Não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP Movimento de Amor ao Próximo que será realizado no mês de abril no Metropolitano na Barra da Tijuca Tema Depressão e Suicídio Como o Espiritismo pode ajudar a combater Adquira agora a sua credencial que dá direito a um livro de Divaldo Franco pelo site mape.org.br Facebook MAP Oficial nos polos do MAP ou nas instituições escritas credenciadas Informações Facebook MAP Oficial E-mail contato arroba mape.org.br Telefones 3392-5600 ou 3392-5700 3392-5600 ou 3392-5700 Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Para você que gosta de estar atualizado vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro você não pode perder vagas limitadas dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 no Centro de Convenções Sul América venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade 150 anos de agênese iluminando novos tempos pagamento da inscrição facilitado pelo site www.ceerge.org.br realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Você que é empresário pequeno ou grande porte diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos esperando por vocês Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade Treze horas e trinta minutos Olá apresado ouvinte Estamos de volta com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Você pode ligar Pode participar O telefone é 3386-1400 3386-1400 Pode mandar mensagem pelo Whatsapp no telefone 98486-7633 98486-7633 E você que está aí também pelo radinho de pilha famoso Um grande abraço para você no ZYJ462 1400 KHz AM É a frequência da Rádio Rio de Janeiro Um grande abraço para todos vocês que estão nos ouvindo no seu automóvel e nos acompanhando Você do Facebook Vamos lá Vamos trabalhar Vamos botar esse dedo para curtir comentar e compartilhar Está chegando o Carnaval Quanto mais pessoas puderem ter acesso a essas informações melhor E eu queria aproveitar Estamos falando sobre o Carnaval na visão espírita Vou ler aqui Vou ler aqui um trecho do livro Nas Fronteiras da Loucura Médio de Valdo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno Miranda Doutor Bezerra de Menezes participa ativamente aqui do livro porque ele na época desse Carnaval que é relatado aqui no Rio de Janeiro eles criaram um posto de socorro ali próximo ao centro do Rio de Janeiro provavelmente na área do Campo de Santana que era onde ficavam e até hoje ainda muitos tem as questões das escolas de samba toda aquela concentração de blocos ali no centro do Rio e a espiritualidade criou um núcleo para poder auxiliar as várias ocorrências no âmbito espiritual que ocorrem nesse período e eu vou trazer um trecho muito importante uma fala do Dr. Bezerra de Menezes não é o Eduardo que está falando não é a Miranda não é o Nelson nem é o Fernando é o Dr. Bezerra de Menezes aqui nesse livro Nas Fronteiras da Loucura ele diz o seguinte Miranda não é essa Miranda aqui não é outro Miranda do livro não era você não é o Manuel Filomeno Miranda diz o Dr. Bezerra para ele de nossa parte nenhuma censura ao comportamento dos nossos irmãos então o Dr. Bezerra já começa dizendo que a gente não tem que censurar ninguém o nosso objetivo é que cada um tem o seu livre-arbítrio para agir da melhor forma que acha necessário então o Dr. Bezerra começa dizendo que nenhuma censura ao comportamento dos nossos irmãos e ele continua grande expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródamos da razão mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores natural que se permitam nestes dias os excessos que reprimem por todo o ano sintonizados com as entidades que lhe são afins agora prestem atenção no que vai dizer Dr. Bezerra de Menezes é uma reflexão diz ele é de lamentar porém que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus preferindo agora Baco que representa aí o Deus do Carnaval e seus assessores de orgia ao amigo afetuoso então diz Dr. Bezerra que a espiritualidade lamenta que nós é que durante todo o ano procuramos buscar Jesus nesse período venhamos a ter condutas não aceitáveis para uma pessoa que está buscando uma vida com Cristo então não tem como servir a dois senhores já tinha separado eu Fernando estava comentando comigo né Fernando qual é a passagem que você tinha separado sobre esse assunto no capítulo 16 todo do Evangelho Segundo Espiritivo não podeis servir a Deus e a mamão porque é uma escolha que nós fazemos o tempo todo mesmo que a gente não saiba que está fazendo essa escolha com quem que eu estou me ligando né que isso é uma lei universal a lei da afinidade é uma lei universal então o espírito o tempo todo nós estamos nos ligando e criando um campo com outros espíritos de pensamento nós alimentamos nesses espíritos esse desejo e eles alimentam em nós um ajudando o outro isso para o bem ou para o mal com que tipo de espírito você quer se ligar é a questão que aquele que tem o conhecimento disso pode usar essa lei a seu favor que é se ligar aos espíritos que estão trabalhando pelo crescimento da humanidade porque tem um exército de espíritos trabalhando pela paz pela harmonia pelo belo e pelo bom doutor Bezerra continua em outro trecho dizendo o seguinte que há estudiosos do comportamento humano e da psique sinceramente convencidos da necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques nesse dia em que a carne nada vale cuja primeira sílaba de cada palavra compôs o verbete carnaval e ele diz mais sem dúvida porém a festa é vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes e que um dia desaparecerão da terra quando a alegria pura a jovialidade a satisfação o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza a arte sem agressão nem promiscuidade por enquanto diz doutor Bezerra auxiliemos sem qualquer reproche unindo o amor e a compaixão enfermos que somos quase todos nós em trânsito para a superação das deficiências que nos tisnam a claridade e o discernimento sobre a vida Nelson o indivíduo passa todo ano reprimindo seus instintos gerando mecanismos para esconder aquilo que ele gostaria de dar vazão e não tem coragem aí chega o carnaval ele passa a ser aquilo que efetivamente gostaria de ser ao longo de todo ano terminado o carnaval ele põe uma máscara que é a máscara da normalidade e tenta fazer um novo ciclo o que me chama atenção é que o mundo inteiro praticamente vê no Brasil isso é lamentável nessa época o momento e o lugar adequados para dar vazão a tudo aquilo que eles buscam realizar ao longo do ano e muitas das vezes não tem oportunidade eu sou da tese de que a gente precisa se revestir de cuidados e se revestir de cautela junto dos amigos junto dos familiares reitero se divertindo sim mas fazendo isso em local adequado e de maneira adequada é Miranda e que local adequado é esse e que maneira é essa com certeza aquele que não exacerba em nós as paixões inferiores que já trazemos ainda trazemos tão latentes não é isso é interessante porque ao longo do ano há toda uma preparação para esses festejos mas também ao longo de todo o ano existem equipes trabalhando para o socorro tem o grupo do ENEF da Comerge que se preparam mês a mês ali selecionando orando entrando na sintonia dos bons espíritos para que a coisa aconteça de uma forma que venha cooperar com Jesus porque quando o doutor Bezerra fala os tempos são chegados Jesus agora nos pede fidelidade ele não está pedindo fidelidade àquele que ainda não se interessa pela mensagem dele está solicitando fidelidade para aqueles que buscam o amparo dele para socorrerem a si mesmo e aos outros perfeito e tem uma passagem do evangelho no capítulo 5 do Bem-aventurados os aflitos que ele diz que a verdadeira felicidade almejada nesse mundo é a paz de espírito e é uma profundidade isso porque quem está em paz está feliz aí a gente trabalha para a nossa própria infelicidade para a nossa própria perturbação para a nossa própria desarmonia é o que caracteriza o espírito de provas e expiações todos nós temos essa característica mas nós precisamos despertar para o que nós queremos realmente o que eu quero o que eu mereço como espírito filho de Deus eu mereço ter paz eu mereço ter harmonia ouvinte todos vocês merecem ter paz e harmonia mas vocês precisam trabalhar por ela dia a dia vamos aproveitar para mandar alguns abraços aqui pessoal que está muita gente já vamos pedindo desculpas perdão aí porque não tem como atender a todos mas a Cristal Rangel nossa amiga divulgadora da Rádio Rio de Janeiro um grande abraço está aqui está no whatsapp está no facebook ela está em todos os cantos ela é a única presente é isso aí a Lilian de Brás de Pina o Jorge Luiz da Pavuna mas quem aqui a Ivone do Camorim Antônio de Coro do Viu a Maria Isabel de São Gonçalo tem gente aqui que não está colocando o nome a Ângela de Fragoso acho que é a Ângela Fragoso ou a Ângela de Fragoso não sei não está claro aqui Maria Beatriz Jolaria Luiz de Marechal Hermes mas quem um grande abraço para todos pessoal que já ligou para a Xelinha a Ângela a Ângela também ligou a Ângela Fragoso mas é estou na escuta e amando o programa um grande abraço Ângela Marcos de Piedade ele está falando aqui Espírito Puro Jesus Cristo pode frequentar o Carnaval sem sofrer as consequências para trabalhar ele não frequenta ele vai até lá para não se resgatar e é uma coisa interessante que as vezes a pessoa fala que Jesus está mais próximo do planeta no Natal eu sou da opinião que é no Carnaval que ele se aproxima mais porque é onde ele é mais necessário tem uma participação aqui da Edna do Valqueiro eu lembrei de uma história que o Rossando Klinger ele conta também a Edna fala o seguinte algum tempo atrás um grupo de jovens saiu no Carnaval e acabaram indo parar em um loteamento de repente um deles viu algo horrível saiu correndo apavorado e com isso os outros correram também até hoje ele nunca mais saiu para brincar Carnaval gostaria de saber porque aquilo apareceu para eles o Rossando conta uma história de jovens que estavam numa festa de música eletrônica e eles também tiveram uma visão alguns deles espiritual do ambiente que rodeava eles e eles ficaram desesperados Allan Kardec no capítulo 14 da Gênesis ele fala sobre a questão dos fluidos e de que determinados ambientes dependendo do que é realizado ali vai atrair determinados tipos de espíritos evidentemente que os espíritos bons eles só estão presentes nesses locais para auxiliar porque a grande maioria dos espíritos que estão ali estão buscando as sensações através do álcool das drogas em geral através do sexo e Kardec diz que esse ambiente acaba que de certa forma contaminando porque o perespírito nosso se identifica com o perespírito daqueles espíritos então há uma contaminação que pode provocar até doenças pode provocar uma série de dificuldades então é evidentemente que algumas pessoas eventualmente ou que tenham vidência podem perceber o ambiente que está ali em torno deles e se nós pudéssemos ver apesar dos ouvintes raros de nós teríamos coragem de estar naquele local tem uma amiga que é médium clarividente e é uma médium confiável que revela que a ambiência de uma grande cidade brasileira voltada para grandes festas de carnaval alguns meses antes já começa a mudar que o ar começa a ter uma densidade diferente daquela que rotineiramente ao longo do ano já tem tem uma música do Caetano que todo mundo relaciona todo espírito relaciona também com o carnaval que atrás do tri elétrico só não vai quem já morreu e o espírito tem que mudar essa letra porque também vai quem já morreu porque não morreu pois é então todos esses ambientes tem espíritos que gostam dessas sensações e estão ali então você ter esses fenômenos espirituais a pessoa nem precisa ser evidente às vezes a droga às vezes o álcool coloca aquela pessoa no estado de mediunidade aí ele vivencia uma experiência espiritual e vê o espírito sente a presença isso acontece com muita frequência aqueles que não tem a sensibilidade vão empurrando com a barriga e levando e mergulhando cada vez mais temos uma amiga que ela fazia parte de um bloco e cada ano elas escolhiam um motivo para o festejo deles e o bloco saia aqui da ilha então resolveram se vestir de caveira e arranjaram um crânio saia com um crânio na mão mas teve alguém que inspirado sabe Deus por quem passou no cemitério do Cacuia e violou uma sepultura e tirou um crânio realmente não se conteve só o de plástico e eles foram para a brincadeira deles entraram no ônibus mas cuidando um com o outro eles contaram quantos compunham o bloco e na hora que está todo mundo sentado no ônibus só passava mais um da conta e ninguém entendia mas ninguém tinha coragem de tirar entendeu o capuz para saber quem era o outro ela falou que foi a última vez que ela se envolveu com o bloco no carnaval porque as emoções que ela sentiu ali o pânico eles desceram do ônibus varado ninguém foi mais para folia nenhuma depois é que um colega falou que o crânio dele ele tinha pego no cemitério do Cacuia quer dizer você ah eu vou brincar de forma equilibrada qual é o seu limite você conhece muito menos o do outro você não sabe quem está do seu lado e quais os motivos né então alegria com Jesus é fraternidade é respeito e amor ao próximo nós podemos nos dias de carnaval nós conhecemos uma família que nos dias de carnaval se abastece para reunir a família em casa tem jogos tem filmes que vem juntos entendeu vão à praia quer dizer de uma forma que eles se unem mas não se dispersam por conta de uma alegria que na realidade é desequilíbrio mandar um grande abraço também para Ivete do Meia ela está pedindo que repetisse o título da mensagem de abertura muita gente está pedindo é o outro lado da festa momento espírita então você vai lá no Google digita o outro lado da festa momento espírita vocês vão ter acesso ao texto Danilo de Rocha Miranda também um grande abraço Marco Antônio de Duque de Caxias um grande abraço para você também pessoal do lado do Centro Espírita Leão Deni em Bento Ribeiro também participando aqui deixa eu ver não colocou o nome não estou vendo aqui depois eu procuro melhor tem gente vamos colocar o nome o seu bairro a sua cidade para nos ajudar aqui a falar sobre vocês tem mais gente aqui muita gente sem o nome Shirley do Rosário um grande abraço Shirley do Rosário o Rodrigo do Recreio dos Bandeirantes também está na escuta Fernando você já tinha pescado mais alguma participação aí do Facebook? sim uma participação até interessante do José Roberto que as pessoas aqui estão falando no Facebook que vão viajar que vão se isolar do carnaval e ele pergunta mas isso não é egoísmo? obrigado pela participação José Roberto não é egoísmo no sentido de que se você buscar paz na sua vida você se torna um ponto de paz no mundo porque você não está isolado do mundo então você está influenciando a paz no mundo se você está em paz você está influenciando a paz no mundo então buscar a harmonia buscar a paz buscar os bons sentimentos é a melhor forma de nós ajudarmos o mundo isso não é egoísmo porque Jesus mesmo disse ama o próximo como a si mesmo então nós temos que nos amar para buscar cada vez mais uma vida mais digna mais harmônica com mais paz para a gente Denise Andrade aqui achei interessante era essa que você tinha visto ela disse assim o Nelson já tinha visto a minha filha é carnavalesca de sair de manhã cedo e voltar à noite eu não gosto de carnaval e fiquem em oração constante para ela e todos os que estão nessa situação a Denise do Maracanã eu vou trazer uma outra passagem do livro Nas Fronteiras da Loucura muito interessante e para a nossa reflexão era uma família que estava lá no centro do Rio de Janeiro para brincar o carnaval uma família com a melhor intenção do mundo era o esposo com a esposa e uma filha e nesse inteirinho da brincadeira vieram um grupo de mascarados e esse grupo de mascarados começaram a se insinuar para a esposa desse homem ele no começo ele tentou se segurar não fez nada mas como eles continuassem ele foi perdendo o equilíbrio você imagina você está com a sua esposa com a sua família alguém começar a mexer com a sua esposa e aí um benfeitor espiritual presente da equipe de Dr. Bezerra tentou intervir para que ele não reagisse então foi foi dada uma intuição a ele que saísse daquele local com a sua família que ele não reagisse mas ele não suportando a pressão que aqueles homens mascarados estavam fazendo provavelmente eles passaram dos limites com a esposa dele ele reagiu quando ele reagiu um dos mascarados estava com uma faca e veio a esfaqueá-lo e ele acabou morrendo ele morreu ali mesmo na frente da esposa e da filha o Dr. Bezerra chegando ao local depois junto com o Manuel Flamengo Miranda foi questionado poxa mas precisava ter sido assim e o Dr. Bezerra fala tentaram ajudar ele tentaram intuir mas como aquele ambiente não favorecia ele não atendeu a intuição espiritual e como ele trazia do passado um karma em relação a essa questão da violência e ele não estava em oração não estava num ambiente adequado acabou que a lei se cumpriu evidentemente que aquele que cometeu o crime não reencarnou para isso mas as circunstâncias e o ambiente favoreceram aí eu pergunto a você que está nos ouvindo será que você teria equilíbrio para estar lá com a sua esposa com o seu esposo com o seu filho com a sua filha e de repente mexerem com eles e você ainda assim manter a calma manter o equilíbrio não é uma coisa fácil não é Nelson? não, não é e como o Miranda disse a gente ainda não conhece efetivamente o nosso limite e o nosso equilíbrio vive constantemente ameaçado pela condição de imperfeição que ainda envergamos então o melhor efetivamente é evitar isso não é só no carnaval gente é ao longo do ano inteiro se há lugares pessoas ou situações que põem em risco a minha condição de equilíbrio eu devo evitar esses lugares essas condições e essas pessoas perfeito mandar aqui mais abraços aqui pro pessoal a Luciano Elias Barros a Ecléia Cardoso José Roberto Júnior Rejane Prado Eunice Lima Márcia Rodrigues a Leila Kaufman Carla Cristina Humberto Azariti Júnior que sempre nos ajuda aqui quando pode no debate nosso professor Humberto um grande abraço ele diz lembro-me da explicação do Caldeirário no livro No Mundo Maior de Chico Xavier ele coloca pra André Luiz assim será que é crime dançar? não se divertir não é crime não é problema nenhum o problema é onde nós vamos estar fazendo isso no carnaval tem famílias que se reúnem como foi falado aqui tem até blocos de carnaval que são feitos bem de manhãzinha bem familiares é uma coisa diferente agora esse estilo tradicional que nós temos aí já é uma outra questão e também a gente tem que ter a noção de que existe a espiritualidade trabalhando no carnaval pelos espíritos que ali estão existe com certeza um exército de espíritos trabalhando mas mentor não é babá ele não vai nunca impedir o seu livre-arbítrio porque ele vai deixar de ser mentor e vai se tornar obsessor então eles tentam nos ajudar sempre mas nós precisamos dar condições para até perceber essa ajuda que aí entra eu posso dançar posso mas com que intenção eu realmente estou ali com a intenção livre, pura e desimpedida de só me divertir ou eu também dentro como eu também não me conheço eu tenho aqueles desejos que eu deixo extravasar naquela hora foi a minha real intenção naquele local Aloysio Guigino está nos assistindo é muita honra meu irmão Leandro ele que não gosta de carnaval para não dizer o contrário a minha mãe está aqui defendendo também a gente não está aqui contra não nada contra as pessoas irem é como foi colocado aqui é o direito ao livre-arbítrio o nosso dever é esclarecer o que os espíritos trazem de informação para todos nós mas sempre respeitando a Márcia Rodrigues mais quem aqui vamos ver a Marlene Risso um grande abraço querida Marlene da União Espírita Carlos Chagas a Tânia Steadville lá da Suíça Angela Madeira sem acento eu não esqueço está marcada Sandra Cabral e está acabando o nosso tempo Maria de Fátima Miranda considerações finais é nós temos que saber não é que a mensagem dos espíritos é para nos auxiliar em nossa reflexão os benfeitores estão assistindo como o Fernando lembrou eles não são babás não é e nós podemos escolher se queremos estar do lado daqueles que terão que ser socorridos por invigilância ou deixar nossa mente em sintonia para sermos instrumentos através dos quais eles possam contar com material para o socorro só um detalhe aqui a Angela Madeira e a Sandra Cabral estão colocando o seguinte e assistir o carnaval pela televisão também tem uma outra questão eu lembro que quando eu assistia a televisão colocava um aviãozinho e quando via aquele aviãozinho era uma mulher nua aí tu imagina a gente que é uma pessoa equilibrada e vem aquela mulher nua aquele homem nu e a gente pensando em Jesus e orando só Nelson Tavares e Fernando Pereira mesmo vai nessa mas a grande questão é que o espaço para o espírito não é nada o espírito está onde o seu pensamento está a companhia mental se ele está naquele retiro espiritual mas pensando na folia na verdade ele está na folia quando ele dormir ele vai lá para o meio da avenida por isso Joana de Ângeles propõe a busca do autoconhecimento há determinadas tentações que para mim não são tentações porque elas não para mim agora funcionam como disparadores como gatilhos de desequilíbrio outros que não sabem fazer muita força então pode ser pela televisão pode ser pela internet mas tem livro que fala hoje sobre processos obsessivos que acontecem pelas redes sociais que a gente gera uma sintonia e aí a gente toma contato com mensagens com informações que vão disparar em nós a derrocada moral a Juliana Carpes ela está colocando aqui um dos motivos pelos quais não vou a um bloco de carnaval é justamente essa questão de poder acontecer um assédio está cheio de pessoas bêbadas que estão fora de si ela evita qualquer lugar onde há pessoas bêbadas drogadas até porque ela não se sente bem Dr. Bezerra também no livro que a gente recomenda Nas Fronteiras da Loucura ele fala que muitas armadilhas são criadas pelos obsessores nesse período porque num dos trechos do livro os espíritos estão tramando contra dois casais espíritas que estão ali e eles falam assim vamos tentar pegar algum maníaco sexual para atirar ele em cima de determinada pessoa porque o companheiro dela não vai aguentar e não será difícil para nós arrumar um maníaco sexual aqui é um ambiente que favorece então repetimos pregamos todo o respeito ao direito de cada um seguir o caminho que quiser e estar aonde melhor deseje mas a doutrina espírita nos pede vigilância e oração conforme recomenda Jesus então esperamos que todos possam ter um carnaval de muita paz mesmo aqueles que estão buscando os blocos de carnaval a alegria que se divertir de forma sadia que Jesus ampare e proteja que os bons espíritos ali estão amparando para que tudo possa correr bem e que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível sobretudo orando porque é uma época em que a psicosfera aqui da nossa cidade do nosso planeta no Brasil sobretudo que a questão do carnaval fica muito mais densa como disse o Nelson obrigado Nelson Tavares Maria de Fátima Miranda Fernando Pereira Claudinho na técnica o Caio nas câmeras Sander que está ali atrás em oração Cheilinha enfim a Denise que está lá atrás também Denise Lima muita paz a todos e até o próximo debate na Rio bom carnaval de muita paz debate na Rio